Música 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 Ai, και μησέ βιαννα πουλίουτον, εγώ τι δεν κεφένα Ισέ βιαννα πουλίουτον, εγώ τι δεν κεφένα Παράδες καν θευρίουσαν, αγοράζαν και πένα Παράδες καν θευρίουσαν, αγοράζαν και πένα Στο κρεμματίκι με θα με θέλω να αποδάνω Στο κρεμματίκι με θα με θέλω να αποδάνω Όλα τα σκουτουλέμαντας για μία να μην χάνω Όλα τα σκουτουλέμαντας για μία να μην χάνω Έχει και ποιος να λείπε θεμέν εσύ για να λοιπάς με Ποιος να λείπε θεμέν εσύ για να λοιπάς με Ένας θεός εξερειάτου πόσα κι αλλού θα φτάσμε Ένας θεός εξερειάτου πόσα κι αλλού θα φτάσμε Ο Γιάννοπα πλύσκεται η κορκίση κλείσκεται o gêno bamblisketê, o gôrgisiglisketê que môrfada polígare, elem que lupísketê que môrfada polígare, elem que lupísketê pода polígare, elem que lupísketê no chutejo italianos vande ma cheiré vande ma cheiré O mergulho, não perná até o volo, está-me enxereaz O mergulho, não perná até o volo, está-me enxereaz Ai, 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 ai ai, 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 als Sen chinese, n Playing o Su می o Su there? Música 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 o trago do que dá-te-nã-n-a-ga-pô lê-te-me-nã-tá-o-vô-ó-quí-da-te-nã-n-a-ga-pô o épe-me-en-do-pou-lí, o épe-me-en-do-pou-lí o mingrón do-se-da-lí le, πράγμα δε άλλη κι αμπονείς εσύ πρέμπ' να τραγωδείς πράγμα δε άλλη κι αμπονείς εσύ πρέμπ' να τραγωδείς εις εβδά είσαι νωμός εις εβδά είσαι νωμός τελιά πίγρας και καίους Mãos que já? Mãos que já? Criu e partiram de lourdes. Criu e partiram de lourdes. O... 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 E que é na etc posé negar Que hélgo mal a lovela, ela ba-se engalho eu Pula-ten-gi a mona lovela, pula-tengi a mona lovela Ela ba-se engalho eu Pula-ten-gi a mona lovela, pula-tengi a mona lovela A minha casa está em um homem O meu coração está em um homem Eu não tenho um homem E assim, você vai a se na têvou Foda aí, cara ou hydrogen oder A Monyronikinete, queiro meio gigantes A Delfuna, a Delfuna, a Delfuna, a Delfuna A Delfuna, 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 a Delf E o que você quer se dar um salão está em um bom dia Ei, minha Elanda, minha Elanda, minha Elanda Não me esqueça, não me esqueça É lá, se monto, guia, bar har que tudo guia É lá, se monto, guia, bar har que tudo guia E o tempo, semana que passa O tempo, semana que passa O tempo, semana que passa Música 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 O meu filho é o que é minha vida, eu engano, tenho para vocês Eu não tenho um caro perdido. Eu não tenho um caro perdido, eu não tenho um caro perdido Eu não tenho um caro perdido, eu não tenho um caro perdido O i ti ti vem o que é fazer velocity Maura é o que éinga Na BGBP Ela nasceu no domão 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 Boa noite, o autêzio a amador Moja comunidade Mãe, 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 Mãe! Mãe, 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 Mãe! Mãe, 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 Mãe! Mãe, 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 Mãe O que é o tempo que está em frente O tempo que está em frente Trabajando em frente O tempo que está em frente O tempo que está em frente O Sultano Nelen, O Sultano Nelen, O Sultano Nelen O Sultano Nelen, 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 O Sultano Nelen o rômo Guachiarou semelhê em smarchar, o rômo Guachiarou semelhê a se marfone escutche, sFEGULAMNÈ-LÊ a se marfone escutche, sFEGULAMNÈ-LÊ sFEGULAMNÈ-LNE né corpino ad�, de tesomadas de tesomadas O CIDADE NO BRASIL E aí E aí E aí E aí Amém. 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 O re que xa xirem, o ser de que xa xirem Tome mas onde xa acoui, tome mas onde xa acoui 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal